Olá a todos, espero que estejam todos bem nesta fase difícil das nossas vidas e das vossas carreiras como atletas. Todos estão com certeza com algumas dificuldades para fazer os vossos treinos, vou dar-lhes aqui alguns exemplos com pouco material que eu também tenho e que deve ser comum a ver a maioria dos atletas. Tenho aqui um tapetezinho para fazermos ou de um trabalho no solo, tenho um elástico, arranjei aqui um pau, que devia ser um cabo de vassoura, arranjei aqui um tubo aspirador, está aqui assim. E tenho uma Swiss ball. Até com este material vamos fazer o nosso trabalho, o nosso circuito de treino. Primeiro exercício, que é o exercício para braços, para os bíceps, usando o elástico e o cabo do aspirador. O exercício é para as costas, o elástico preso, no sítio fixo e depois costas. Queremos aumentar a força, chegamos um pouco mais para trás. Próximo exercício, repetidas ao peito. Não liguei muito na execução técnica, não é melhor, mas é possível com este material também fazer aqui, repetidas ao peito. Próximo exercício, ao mesmo tempo aqui uma posição estática, tenho que estar aqui assim um sítio com o ângulo dos joelhos em ângulo reto e depois braços tipo supi. Próximo exercício, ao mesmo tempo, este aqui tem que ser com algum cuidado. Pull over, agora há fundos, aqui a partir de uma precisão do engachamento. Finalmente, no mesmo sítio, mesmo intensidade, vamos fazer força com o elástico. Tchau.